Tirar aquela cortina, levantar a luz no Telegão, eu deixo para ter essa filha. Amanhã eu quero que o final seja um pouquinho para ir lá com menino. Daqui a pouquinho é um fantástico. Vídeo e lanche de fronco, partiam contra clientes. Aquele que partiu já não só está no meu jornal. Vídeo e lanche de fronco. . 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 Eu quero ir para a geladeira, mas essa semana eu acho que não. Porque eu vou fechar para o segundo, o que eu estou falando, ele vai ficar muito bem, lá para a segunda, foi um dia antes de terça. Eu fico, um dia para eu ligar ele de manhã, até ele estar vivo, até depois do meu dia de que a Enjana eu alim. Aí eu vim desacadou e alimpei. Aquela que eu tive, eu dei a alavanca, e essa daqui eu vou tirar, mas eu fico muito ainda. Mas eu fico muito bem. Quando chega no telefone, eu vou ali na casa, eu não sei o que eu vou virar. E eu só falei que ele tá de um dia entre outro... Não sei, esse domingo que vem, esse a gente fez. Claro que chegasse o domingo. Amanhã não tem nada pra nós fazer? Nada. Nada. Só se é pra eu querer sair, se quiser fazer alguma coisa, mas até então não temos nada pra fazer amanhã, tá tudo de boa. Fizeram comida hoje pra vocês? Eu fiz. Eu fiz a comida hoje. Aham. Fiz arroz, fiz macarrão alho e óleo. Ah, meu Deus. Pra pagar a comida tão caro, a casa, a comida pra comer, qualquer coisa a gente compra de boca. Eu tava conversando aqui também sobre a comida. É a coisa mais cara que tem e vai pagar, é mais cara também. É a comida. Uma roupa, um calçado, um móvel, uma colada, a gente compra, uma roupa de vida mesmo, um, dois anos. Eu quero passar mais de um ano, umas três, vale a vida ali pra mim. Se eu ir, eu vou na vida pra criança, e um dos calçados e três, é tudo isso. E eu também fui lá na vã, eu também fui lá na vã, fui lá em Matardá. E na vida sempre, né? E o ruim é a comida, também. Eu como qualquer coisa. A luta de se quando sobra comida no dia, a noite ela sabe. E se não, ela forneia sempre. Eu faço coisa de lanche também. Um hambúrguer frito com pão, um cachorro com pão. Qualquer coisa, como a noite. E eu ia só virar. Eu vou pedir minha coisinha, porque eu vim da missão. Eu vim da missão, eu fui. Aí, segundo a tarde, cheguei na carreira e eu me esquentei. Eu só duvidar. Esquentei no micro-ondas só um pouquinho. E porque a coisa mais cara é a vida, é a vida. Eu vou pedir um café, que tá comendo em casa. Uma coisinha de café, aí refrigerante, tá com um suco. Bebe uma água, pra não pagar. E aí, eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer pra mim. Meu danilo foi pra Florianópolis, só bem domingo de tarde. Só bem domingo de tarde, companheira. Você vai atrás, vai na casa do meu amigo. Até a hora que você dormia, era 11 horas. Você dormia era 11 horas e 12 minutos, essa noite. E eu levei lá, e eu levei, fazia uma recada, e eu levei, mas eu levei, estava cantado, e eu levei. Aí, se eu ia pra lá, se eu viaja o carro lá dentro do sertado da vã, mas eu não vi o carro. Por hoje, o carro não me deixou no sertado, eu levei de certo que eu não levei, a minha mãe que veio agora, porque ela se pegou, e ele mantendeu o carro no lugar. E aquele quarto do meu gostei agora, cessado, quase o dia inteiro, mas eu vi ele não me deixou. Não me deixou, mas eu não me deixou. Já sai depois das ruas ped�as. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a comida, a café, ontem ela beijou o cabelo, e tem uma boa barracada, barracada, a gente... Que riqueza. Que riqueza. Que riqueza. Olha lá. Eu comprei um monte de sobrantão de comida e café hoje de manhã, porque eu vim assar duas duas maçãs. Olha lá. Eu quero comprar 4 porzinhas, 3 de queijo estou estudando a deixar de novo. 4 porzinhas e 13 de queijo as filas estão levando uma hora. Se você ouvir, olhe, já vou ali errado. Se eu perdi, vou fazer uma espécie da escola pra mim. Se você entrar 4 porzinhas de ter de novo, eu posso tomar. Puxa! 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 E aí, como nós crescemos aqui, como nós crescemos, né, a família aqui, que foram novos, foram cadendo, foram saindo pra fora, os velhos foram ficando brinchados, que não morreu e não saiu mais, e aqui, tu olha pra lá, tu olha pra cá, tu não veja ninguém. É, como o nosso lado da armação, da igreja, existe aqui na turidial pra fora, as cocinas tudo corrida, tu não veja ninguém, da dona Bernadinha pra cá, é, se tu não, eu esqueci de perguntar, a coisa que vai abrir o bar nele, ah, eu esqueci de falar pra mãe, já abriu, ah, já abriu, eu esqueci de falar pra mãe, ótimo, já abriu ontem, música e o carro é o mundo lá, o bar do Beto Banana já abriu, já abriu, deu passeio de novo lá, tá aberto, eu pensei, ah, esqueci de falar, pra mãe, já abriu, já abriu ontem. Ah, eu ia perguntar, eu esqueci, ah, é, porque por aqui, no barulho, só no Meladina, né, no Meladina foi circulante, foi, ah, ai, ela falou, é, fica um, porque ficou muito desprezado, eu disse, pá, rapaziada, a dona Bernadinha pra cá, meu Deus, ficou do nosso lado, pra cá, e a pátria é grande, até é feliz. O Alola, que não mora mais com a filha, é o filho que mora ali, e aquela gente do Henrique não vão sair dali, né, fizeram aquele mundo daquele casarão na frente de casa ficou ali. Não, 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 não Obrigado.